E aí, nação, vamos a mais uma notícia quentinha? Marcos Braz é aconselhado a ficar afastado dos holofotes do futebol. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, tem sido aconselhado por pessoas próximas a se afastar do futebol por algum tempo. Segundo informações do canal Flazueiro, o dirigente tem sido alvo de críticas por parte da torcida e tem enfrentado pressão nos bastidores do clube. A recomendação seria para que Marcos Braz se afaste temporariamente do cargo de vice-presidente e evite se expor publicamente. Ainda não se sabe se o dirigente seguirá o conselho, mas a situação deve ser monitorada de perto pelos torcedores. Vamos acompanhar esta situação, o que você acha? O Marcos Braz deve ou não se afastar? Se gostou da notícia, deixe seu like. Se inscreva para ficar por dentro das próximas notícias. Até a próxima Rubro Negros!